Fala galera, meu nome é Gustavo Ardinho e eu vou mostrar pra vocês hoje a minha guitarra que eu uso aí nos vídeos, a guitarra que muitos alunos meus gravam com ela, a guitarra que eu topo geralmente em algum evento, que é a Tajima T735 Custom. Bom, essa guitarra dá uma guitarra diferente porque eu comprei ela faz uns 7 anos atrás e conforme o tempo eu venho modificando ela. Ela é escalopada, o braço inteiro escalopado, ela tem tarraxa botol com trava, vocês podem ver aí. Ela tem 2 de março, um Fast Track 2 aqui, com médios agudos acentuados, ela tem outro aqui, Fast Track 1, com médios e graves acentuados. Parte elétrica toda trocada e essa guitarra eu gosto muito porque ela é muito versátil. Ela tem um timbre estralado, se eu quiser um timbre estralado ela tem um timbre estralado, pra mim brincar no blues ou no funk. Ela tem um timbre estralado, pra tocar um pouco mais calmo. E ela tem bastante ganho, caso eu queira brincar um pouco, num estilo diferente, num heavy metal. Se eu for um timbre estralado, pra tocar um pouco bem puxado mesmo, com bastante ganho, ela tem também por causa do Fast Track 2. Dá pra me dar bastante ligador, o tape fica fácil. E eu posso usar a alavanca nela, porque ela não desafina, porque ela tem uma ferragem muito boa, o ponte dela é muito boa. O braço dela, o braço dela é muito bom, as tarraxas são excelentes, a linha da Botó, né. E o note também é note de osso. Então eu posso dar uma alavanca nela, porque ela não desafina. Ela não desafina, ela tem uma estabilidade muito boa. É um ganho excelente, e o clean dela é perfeito também. Então eu recomendo pra vocês, se você quiser comprar uma T735, recomendo visitar a Tadima hoje. Tá saindo muito bem. Espero que tenham gostado do vídeo.